Fala meus queridos amigos, como estão vocês? Aqui é o José Nelson Rodrigues, do site busondonatal.com E hoje estou no meu escritório, que não é o 1007 Eu estou hoje na linha 133, que faz o itinerário Jardim Petrópolis Natal, via Mirassol, no carro 112 Hoje são 16, tá? Passaram-se oito dias, oito dias não É, não, sete dias, desde que o site busondonatal completou os 11 anos Não saiu vídeo de comemoração, não saiu vídeo de agradecimento Olha, foi gravado sim, só que como tem algumas informações e temáticas Que hoje já não são mais úteis, né? Eu tive que gravar esse vídeo que eu estou gravando agora, que vocês estão assistindo No dia 16 Eu estou com um problema muito sério de internet Tá? Estou sem internet Mas, vai se resolver daqui para sexta-feira, hoje é segunda, dia 16 Repito, dia 16 E quero aproveitar a oportunidade para agradecer a mesma palavra do vídeo que eu gravei no dia 9 Que foi numa segunda também, que eu gravei lá no carro 1007 É, agradecendo pelos 11 anos de busão de Natal Agradecendo as mensagens que eu recebi tanto pela plataforma YouTube, que foi só uma pessoa Que parabenizou, foi até no vídeo anterior Ele dá nos parabéns pelos 11 anos E muitas pessoas pelo Instagram, porque eu coloquei a foto do Busdó, né? A propaganda Eu dizia para os meus amigos mais íntimos que eu não estava com dinheiro para colocar a propaganda para comemorar os 11 anos Mas, como eu estou trabalhando dobrado, não na empresa, viu gente? Estou trabalhando, fazendo extra, né? É, com alguns projetos aí de web design, né? Mídia Aí estou ganhando um dinheirinho Para concluir um outro projeto que eu tenho daqui para o final do ano Que eu quero executar É uma ideia que eu tive E eu quero executar esse projeto Não vou contar o que é Os mais íntimos já sabem Mas eu peguei esse dinheiro Que era pouco, né? É um dinheiro consideradozinho E gastei na publicidade E não me arrependo Porque 11 anos não são 11 dias E também quero agradecer aos amigos que me mandaram os parabéns, né? As mensagens de parabéns Tanto por e-mail, através do site Na página de contato E pelo WhatsApp Então, meu muito obrigado E... Claro, eu não poderia falar o nome de todos que mandaram mensagens Porque se eu esquecer o nome de um, aí é injusto Mas... Eu quero que todos sejam representados Por esse destaque que eu vou fazer agora Que é do amigo Alan Jefferson Ele trabalha na empresa Terra Dourada Ele é motorista É um busólogo também Fez e faz parte da equipe do Busão de Natal Mas hoje ele está galgando outros horizontes Outro... É... Outra meta, né? Outra naipe Vamos dizer assim Ele está no Piauí E está fazendo serviço de fretamento lá É... Pela Terra Dourada E ele gravou... Ele colocou no destino do ônibus que ele trabalha, né? O Busão de Natal Parabéns pelos seus 11 anos Então eu vou compartilhar com vocês esse pequeno vídeo Né? É bem simplesinho Bem bacana Mas eu gostei muito De todas as homenagens Claro que a gente gosta de todas as homenagens Mas existe um, pelo menos um Que a gente gosta mais do que o outro Então vou encerrar esse vídeo mostrando essa homenagem do meu amigo Alan Jefferson Tem vídeo gravado, tá? No forno Só estou esperando resolver essa bronca aí com um problema da internet Mas... É... Vai sofrer uma nova edição O vídeo É um carrozinho da Terra Dourada Que a Terra Dourada fez a aquisição de um Apache VIP 2 No chassi 1519 Né? Mercedes-Benz E eu disse que o carro era de São Paulo Só que o carro não é de São Paulo O carro é de Pernambuco Da empresa São Cristóvão Né? Do interior de Pernambuco Aí eu vou editar ele aí direitinho Já tem matéria lá no site do Busão de Natal Busão de Natal.com Com muitas fotos Acho que tem 14 fotos daquele carro É tanta foto que dá pra fazer até um 3D dele E é isso Tá certo? Vou encerrando por aqui Fiquem com o vídeo do meu amigo Alan Jefferson E até o próximo vídeo Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri